Os bancos voltaram a funcionar. Acabou a greve dos bancários. Quem tem as informações ao vivo é o repórter em ação, Tiago Mello. Olá, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Foram 21 dias sem os serviços dos bancários no Piauí e em todo o Brasil. E a categoria resolveu aceitar a proposta da Federação dos Bancos. 10% de reajuste salarial, mais 14% no reajuste de vale-refeição, vale-alimentação. E mais no auxílio à creche, auxílio na educação dos filhos, dos servidores dos bancos. Com essa proposta, retornaram ao trabalho em todo o Piauí, causando uma grande movimentação em todas as agências, especialmente em Teresina. Vamos ver a reportagem. Agências lotadas e muita confusão no retorno dos bancários ao expediente normal. Ontem, a categoria decidiu aceitar a proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos no último sábado de reajustar o salário em 10%, valor abaixo do reivindicado pelos grevistas, que era de 16%. Na realidade, o Sindicato dos Bancários promoveu ontem uma grande assembleia com mais de 300 companheiros. E esses companheiros decidiram por encerrar o movimento grevista a partir do dia de ontem, à noite, foi decidida em assembleia geral. Porque os empregados entenderam que a proposta oferecida pelos banqueiros naquele momento não atendeu todas as reivindicações, mas era o ponto máximo onde poderia se chegar essa negociação. A notícia do fim da greve animou os clientes que estavam há 20 dias sem o serviço. Por isso, faltou espaço, atendentes e paciência para quem tentou pagar hoje as contas atrasadas. Muito, tá demais. O homem quer se ir embora porque não tem condição. Mas tinha que vir hoje mesmo? Tinha que vir ainda hoje, ao jeito. Tinha que vir hoje. Venceu o sábado, né? Eu tenho que vir hoje. Já dá como três dias de atrasar. Não deu pra me atender, não. Eu vou embora. Vai embora. Hoje não dá. Não dá, não. Consegui. Consegui. Demorou? Mais de uma hora. Mas se nos outros bancos a queixa foi a lotação e a demora, aqui, no Banco do Nordeste, a reclamação é a falta de atendimento. Isso porque, embora os funcionários tenham aceitado a proposta da FENABAN, as pautas específicas do banco não foram satisfatórias. Por isso, o Banco do Nordeste continua em greve. A gente pede à população que cumprir a soção do BNB, que é um banco de desenvolvimento regional, é um banco totalmente de perfil diferenciado dos outros bancos, e a gente tem penalizado muito ano a ano de quando passa a campus salarial. Em função disso, o questionamento não se traduz somente pela questão da pauta da FENABAN, que esses pontos já foram alencados e foram até aprovados pela categoria. Acontece que a pauta específica do BNB não desabora a realidade. Mas a continuação da greve do Banco do Nordeste, sendo justa ou não, não agradou a alguns clientes. Como esses dois homens, que vieram do município de Miguel Leão. Há dias que eles tentam ser atendidos, mas não conseguem. E hoje, mais uma vez, vão voltar para casa sem o atendimento. Achou que já tinha acabado? Achei que os outros bancos estão funcionando, eu achei que tudo fazia parte do mesmo sindicato. Mas infelizmente não é. Continua fechado aqui. Vai ficar sem atendimento? Sem atendimento, voltar lá para o interior. Está com oito dias que eu fiz um negócio no banco, para mim receber o dinheiro, como eu não tenho o cartão, eu já vim duas vezes e não recebo. E moro distante, sou doente, aleijado de uma perna. Está entendendo? E venho para receber, entre eles, não, não tem atendimento, só quando sai de greve. Quando? Não tem nem previsão quando é que sai de greve. Dentro desse acordo, está prevista a reposição de parte das horas paradas. A gente passa, então, a conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários, Arimatea Passos. Presidente, primeiro, uma avaliação. Pode ser considerado positivo o desfecho do movimento? Boa tarde. Pode. A categoria sempre decide, sempre da Libera, se é positivo ou não. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, ter um aumento acima da inflação. É bom contar também que a gente criou várias mesas de negociações que vai discutir a saúde do trabalhador, que vai discutir a questão da segurança do trabalhador e que vai discutir a questão dos planos de carros salários dessas empresas, Banco Nordeste, Banco do Brasil Caixa, etc. Então, houve um avanço, né? Talvez não significativo em termos de índice, mas significativo em várias outras questões, né? É bom explicar como é que funciona a coisa, né? Existe uma tabela única, né? De aumento salarial, mas existem as especificidades de cada banco. Banco do Brasil, Caixa, BNB, e, no caso aqui, Banco da Amazônia, etc. E aí, cada banco decide, cada empregado decide o que ele acha melhor para si, né? E a Assembleia foi muito participativa. Eu acho que foi interessante, né? A gente compreende e vê a população nessa situação, mas é o momento que a gente tem de conquistar alguma coisa. Então, assim, o Banco Nordeste continua e olha, só no Piauí, Banco Nordeste a nível nacional, e tem bancos de todo o Nordeste, do Banco Nordeste, como tem também na região de Minas Gerais, uma região parecida com o Piauí, São Paulo e tal. Todas elas são paradas. A gente espera que amanhã, né, uma rodada de negociação do Banco Nordeste consiga, amanhã tem a Assembleia das 8 horas específica do Banco Nordeste, consiga chegar a um ponto final. Então, assim, com relação ao dias parados, você perguntou, houve também uma proposta interessante, né? A gente vai pagar 31% daquilo que faltou de greve. Pagar em termos de até uma hora por dia, até o dia 15 de dezembro. Então, foi possível conciliar. Havia também uma preocupação muito grande com a população, mas havia também um interesse muito grande com as propostas que viriam acima da inflação. Então, foi interessante, eu acho que foi positivo. Então, vamos aguardar agora o Banco Nordeste. Muito obrigado, presidente Arimatea Passos, pelas informações. Lembrando que nessa reposição de horas paradas, não está prevista mais tempo de abertura nas agências. Na verdade, os trabalhadores permanecem nas agências, o horário de funcionamento é normal e o trabalho será apenas interno por parte dos servidores. Amadeu. Tá aí, o Tiago Melo, repórter em ação. As imagens são fortes. Muita gente dentro das agências, não é? Em função da paralisação que durou vários dias. Cadê a imagem aí? 20 dias, né? Cadê a imagem aí? É, 21 dias. Olha aí, ó. Foi impressionante lá dentro das agências lotadas. Olha como é que estava. Parecia fila de rodoviária, não é? O povo viajando para o Natal. 21 dias de problema acumulado. Parece o povo viajando para o Natal, rapaz. Um abraço, Tiago Melo, repórter em ação.